Isaro Namorau, tu môs perdem moral Isaro Namorau, tu môs perdem moral Isaro Namorau, é uma moça Uyubad, é uma moça Jô, com o que é me suja que é puena e suja Jô, com o que é me suja que é puena e suja A gainde Isaro Namorau, tu môs perdem moral A gainde Isaro Namorau, tu môs perdem moral Echi, echi, ah, tia nitu mupere, bali, ah, tia nitu mupere Ai, kudu murekita, masakrasoni webo Good food, utawinga, strap, preparation, mulikichi ni andoji webo Senda poka buru mune chibiangu, kupianga pianga mwebo Corruption is a bad disease webo Paka inde machitechi webo, ukupiangu, runa corruption Mucha roche switcher, zambio Ai, 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 ona change E menzo puna ya yamba kuhonega Ona ekonomi, ye munafotela ya yambo balansa Ibaiyuzi, zani wyonze, wunze twi katane Ah, takuli tribalism, takuli nepotizim Takuli katarizim, takuli nangoizim Ha, 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 haa Amém. 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 Amém.